Então agora eu vou mostrar outro tipo muito simples, que é justamente trabalhar com valores booleans, valores booleanos, ou seja, true ou false. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, chamado boolean, boolean.ts. Então vamos criar a nossa variável, criar com um constante mesmo, chamado por exemplo, isActive. E aqui eu já posso atribuir um valor boolean a ele. Então automaticamente ele vai fazer essa inferência de tipo e vai saber que é um valor booleano. Então aqui automaticamente ele só aceita do tipo boolean, ou seja, true ou false. Eu posso, por exemplo, deixar aqui com let. Em qualquer momento eu venho aqui, pego o nosso isActive, faço para false e tudo isso é permitido. Isso daqui funciona normal. Eu faço um console.log, pego o nosso isActive e perfeito, tudo isso aqui funciona. Se eu tentar, por exemplo, pegar a nossa variável isActive, isActive, e passar o valor dela para a string, não vai permitir. Então vejo que o próprio TypeScript, que o próprio VSCode, o próprio editor, fala, olha, isso não pode, não é permitido. Essa variável só aceita do tipo boolean. Também posso, por exemplo, criar uma outra variável aqui, um let. Chamada, por exemplo, agora Active. Ou melhor, deixar um nome diferente. Publish. Vou falar que ela é do tipo boolean. E agora eu pego o nosso publish. E passo um true. Então veja que funciona a mesma dinâmica. Então eu só aceito valores true ou false. Então basicamente é assim que você trabalha com o tipo boolean. Só para mostrar aqui. Vou usar um console.log também, Deus, publish. Vou compilar aqui. E está aí. No primeiro caso foi false. E no segundo caso foi true. E está aí.